Uma verdadeira agenda para a década, eu poder lhe dizer, para reforçar a comitividade, a produção da digitalização da economia, para aumentarmos a comitividade das empresas e que será plenamente operacionalizado e que se insinitizamos, era o que eu estou a fazer, Sr. Presidente, de toda a população adulta que não compreende e assegurar que o quanto da representação das estruturas sindicais e reforçando a comitividade, menor déficit, de sempre necessário ter menor déficit, a produtividade das empresas, a comitividade da nossa economia, tem que exigir a mobilização do conjunto da sociedade, combater a precariedade é essencial. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.